Quando olhamos para as escrituras, aprendemos que Deus pode alertar o seu povo através de sonhos, sinais, visões, revelações e principalmente através da maior profecia de todas que é a Bíblia Sagrada. Além disso, o Senhor pode usar até famosos para nos alertar e é o que você verá no vídeo de hoje. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like para nos apoiar, compartilhar o vídeo e se inscrever em nosso canal te manda as notificações e faça parte da nossa grande família de adoradores. Que Deus lhe abençoe! Neste vídeo de hoje você ouvirá uma mensagem de Deus que o cantor Alexandre Pires falou em Rede Nacional durante o programa do Faustão, que surpreendeu até mesmo o apresentador. E em seguida você ouvirá duas mensagens fortes da filha de Silvio Santos, Silvia Bravanel, e da atriz global Solange Couto, que são semelhantes ao que foi dito por Alexandre. Estaria Deus usando até mesmo os famosos para nos alertar? Pois é o que você descobrirá no vídeo de hoje. O cantor Alexandre Pires sempre declarou ser um homem de muita fé em Deus e já apareceu interpretando diversas músicas gospel em suas redes sociais. E emocionou seus seguidores cantando O Lugar Secreto, de Gabriela Rocha. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés vindo, pois a tua glória quero ver. Tudo o que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz é com o imenso. E acalma o meu coração de Anderson Freire. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, o vento está soprando, mas é te adorando que enfrenta o mar da missão. E outras músicas gospel. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar, nunca vem um amor tão grande assim, ele não desiste, ele não desiste. E se o mar não abrir, o faraó me alcançar, eu não vou desistir. Porém, recentemente ele fez uma participação impressionante no programa Domingão do Faustão, que surpreendeu até mesmo os telespectadores. Durante a sua participação, ele revelou ao apresentador Fausto Silva, que vai gravar uma música gospel inédita. De repente, começou a pregar a mensagem de fé que faz parte da canção para os brasileiros em rede nacional. Alexandre falou sobre Jesus e esse momento difícil que estamos enfrentando por causa da enfermidade mundial. E até Faustão ficou surpreso ao ouvir as palavras de Alexandre parabenizando o cantor. Confira agora o trecho deste momento. Eu quero aqui deixar o meu carinho, a minha gratidão a esse povo maravilhoso que tanto nos prestigia. O meu sentimento a todos que se foram por essa coisa tão triste que nós não esperávamos, mas ele já sabia de tudo. Inclusive, eu fiz um samba que eu vou lançar inédito com participação do Thier, que fala mais ou menos assim. O maestro maior, o rei dos reis, tenha fé, acredite. Jesus Cristo já sabia dessa tal de pandemia. E há quem ainda duvide. Precisou acontecer para a gente reconhecer o valor de um abraço, de um aperto de mão. Exercite a sua fé, pois você não vencerá com a força do seu braço, meu irmão. Com ele, o papo é reto. Melhor conexão não há. É joelho no chão, pode confiar. Vem do Espírito Santo a chama que nos acendeu, pois nada é maior que o amor de Deus. Aproveitem essa oportunidade, meu povo. Aproveitem. E por falarem famosos que estão pregando a palavra de Deus nesta pandemia, por mais impressionante que pareça, recentemente, a apresentadora Sílvia Bravanel, filha de Silvio Santos, e a atriz da Rede Globo, Solange Couto, também gravaram vídeos semelhantes aos de Alexandre, falando mensagens sobre Deus e este tempo difícil da enfermidade mundial que estamos vivendo. Ouça seguir as mensagens das famosas. O cerco está se fechando cada vez mais. A sensação que eu tenho nesse momento é que Deus... É que Deus puxou a nossa orelha e continuou puxando, e as pessoas continuam fazendo de conta que não estão entendendo. O ano que pareceu o começo do fim... Deus está puxando a nossa orelha e ninguém está percebendo. Ele está dizendo, me obedeçam, curvem seus joelhos, se comportem, não é no tempo que vocês querem, aí estamos cansados desse vírus. Ninguém pode estar cansado, tem que ser obediente. A humanidade precisa aprender a obediência. A obediência a Deus. Já está na hora das pessoas colocarem um pouquinho a mão na consciência e, acima de tudo, respeitarem a Deus. Porque Deus está por nós. Deus está por nós. Só que Ele está muito bravo e muito triste. E está na hora da gente respeitar. Eu falo a gente porque eu me incluo nisso. Eu respeito muito Deus. Eu tenho muito Deus comigo. E eu sei que foi Ele que me trouxe para cá hoje. E Ele também vai me tirar daqui. Mas quantas famílias não conseguem isso? Vi coisa que eu não gostei de ver. Vi coisa que eu não gostei de ver. Chegar implorando pelo meu ar. É muito triste. É muito triste. E eu, graças a Deus, tenho saúde. E só a gente, de agora em diante, só a gente pode fazer alguma coisa. Deus está fazendo a parte dEle. A medicina dela. Agora está na hora da gente fazer. Fiquem com Deus. Façam suas orações. Valorizem a vida de quem vocês amam. Valorizem a vida de vocês. Valorizem a vida de quem vocês amam. Pois é, adoradores. Deus pode usar quem Ele quer. E através desses vídeos, podemos ver que Deus também está usando as celebridades para alcançar mais vidas para Cristo durante este tempo de crise. Mas e vocês? O que acharam das atitudes desses famosos? Deixem suas opiniões nos comentários. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo. E fiquem todos na santa paz de Cristo.